Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu só quero lembrar que tenho memória política, pessoal. Memória política. Volto. O que me entristece, inclusive aí eu digo a própria imprensa. A própria imprensa. A imprensa toda sabia. De que efetivamente o que acontecer era isso. Por que agora estão fazendo tudo isso? Por que não fizeram isso há 10, 15, 20 anos atrás? Porque tudo isso é feito há 30 anos. Pois é, sempre é um momento para começar a resolver. Eu acho bem, mas o que me entristece é que existem não vocês jovens, foi o que eu disse. Olha, o meu, isso teve uma influência para mim muito grande. Ver vocês procuradores jovens, por isso que eu disse, eu não tenho, nunca tive nenhum desalinhamento contra os objetivos. E vocês vão contar com a nossa organização. Na hora que a gente partiu, por convicção, vocês vão contar e eu vou, a começar por mim, ser o colaborador que vocês vão ver. E tenho demonstrado isso na prática. Não adianta dizer só, tenho que praticar. Estou assim fazendo. Chegamos até aqui, né? Foi uma longa... Não tem a dúvida. Um longo processo. Não tem a dúvida. Nove meses de caminhada, né? Agora os mais velhos, Jeff, os da minha geração, me perdoem. Eu não aceito essa omissão. Não aceito. E de nenhuma área. Sim, mas é importante que haja compreensão disso. Isso é uma realidade. Não, a gente captou... E a própria imprensa. Vamos botar claro, quer dizer, essa imprensa sabia disso tudo. Gostou do vídeo? Te inscreve no canal. Que sempre vamos ter novidades políticas. Pra você se lembrar, na hora de votar.